Eu não permitirei você voltar Para o lugar que você teve que orar Para sair Podes descansar Na minha palavra confia Eu lhe garanto outro acesso Se a porta não se abrir Pois eu já cuidei De você nos piores momentos Na tua casa eu fui o sustento Por acaso não abri o mar Só pra você passar Se lembra que até no vento Teve direcionamento Já vi um justo perecer Ou a sua descendência Me diga Eu vou fazer na sua vida E até quem não acredita Vai ter que ver E vai saber Que eu sou fiel Eu vou fazer na sua vida Milagre se vive Não se explicar É com você Vai acontecer Quem cuidar de tudo É o seu Pois eu já cuidei De você nos piores momentos Da tua casa Eu fui o sustento Por acaso não Abri o mar Só pra você passar Se lembra que até no vento Tu teve direcionamento Já vi um justo perecer Ou a sua descendência Me diga Eu vou fazer na sua vida E até quem não acredita Vai ter que ver E vai saber Que eu sou fiel Eu vou fazer na sua vida Milagre se vive Não se explicar É com você Vai acontecer Quem cuidar de tudo É o céu O céu O céu não se esquece Daquilo que promete O céu O céu Te torna capaz O céu não se esquece Daquilo que promete O céu Não volta atrás O céu O céu Não se esquece Daquilo que promete O céu O céu O céu Te torna capaz Te torna capaz Eu vou fazer na sua vida E até quem E até quem não acredita Vai ter que ver E vai saber Que eu sou Fiel Eu vou fazer Eu vou fazer na sua vida Milagre se vive E não se explicar É com você Vai acontecer Pois quem cuidar Pois quem cuidar de tudo É o céu O céu não te esquece Se ele prometeu Ele garante Quem cuidar de tudo Quem cuidar de tudo É o céu 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 E aí